Foi lançado hoje o Prêmio de Culturas Afro-Brasileiras. O concurso vai selecionar 60 projetos nas áreas de literatura, música, artes plásticas e cênicas. A meta é apoiar iniciativas culturais realizadas por comunidades quilombolas, religiosas, de matriz africana e coletivos negros. O valor total do prêmio é de R$ 2,5 milhões. As inscrições estão abertas até 6 de novembro. Mais informações no endereço que aparece na tela.